A internet vem mudando o jeito, a velocidade da comunicação e ganhando novos papéis na sociedade, entre eles, a denúncia. O Nação de hoje te mostra alguns desses trabalhos que comprovam que é válido tentar enfrentar o racismo com alguns cliques. Nesse momento, a marcha está saindo. Nós queremos ser respeitados enquanto cidadão. Então você vê questões sobre a mulher negra, questões sobre a violência que sofre pela polícia. Olha o povo, olha o povo no selfie já, vai brincando. Estamos de olho em tudo o que está acontecendo. Leslie Chaves é doutora em comunicação e para sua tese ela pesquisou o uso da internet por movimentos sociais negros. Foi isso mesmo, Leslie? Isso, eu pesquisei os usos da internet nos movimentos sociais negros em rede, que é um movimento mais recente de organização dos movimentos sociais, que acabam buscando em outras vertentes um suporte para trabalhar essas demandas. Então o movimento negro, a gente encontra dentro do movimento negro o movimento de mulheres, o movimento em relação ao trabalho e diversas outras vertentes. E esses movimentos acabam se unindo para dar suporte a essas demandas e lutar por igualdade, enfim, pelos seus direitos. Eu pesquisei um caso específico, a atuação de uma agência de notícias, a Afropress, para pensar esses usos dos movimentos sociais negros. Também fiz um outro mapeamento, uma canalização desse tema a partir dos movimentos que trabalham a comunicação como estratégia para as suas lutas. A gente vai conversar agora via Skype com o jornalista Dojival Vieira, que há quase 10 anos faz um trabalho que utiliza a internet como ferramenta de denúncia. Dojival, conta para quem não conhece o que é o portal Afropress. A Afropress é um projeto iniciado em 2004, que entra em operação efetivamente a partir de junho de 2005. E nós nos inspiramos para criar a Afropress nas resoluções da terceira conferência mundial contra o racismo, a xenofobia e a intolerância correlata, realizada em Durban, em 2001, na África do Sul. Uma das resoluções dessa conferência propunha e estimulava o uso das modernas tecnologias como instrumento estratégico de combate ao racismo. Inspirados nisso, e por sermos jornalistas e também ativistas, enxergamos a possibilidade de utilizar a internet, a rede mundial de computadores, para colocar em prática esta resolução, quer dizer, a ideia de usar a rede mundial de computadores como instrumento de combate ao racismo, fazendo aquilo que nós sabemos fazer como jornalistas, ou seja, fazendo jornalismo. A Afropress nasce desta inspiração. Desde junho de 2005, o nosso trabalho e a nossa dedicação tem sido fazendo jornalismo com foco na temática étnico-racial brasileira, na denúncia do racismo, na defesa dos direitos civis da população negra brasileira, produzindo jornalismo. A Afropress é a única agência de notícias no Brasil, operando online e produzindo conteúdo jornalístico. Na minha pesquisa, eu pude perceber que é uma ferramenta muito importante, o uso da internet, que possibilitou diversos movimentos a entrarem nessa área, nesse espaço público que é muito importante. Então, deu chance desses movimentos terem voz, uma voz com mais amplitude e com menos custos. Então, percebi que realmente faz diferença ter esses movimentos atuando também na internet. Então, a partir disso, eles pensam estratégias e imprimem também práticas dentro das suas atuações, a partir dessa atuação na internet. Então, isso se espalha para além dessa atuação, além do discurso, a gente vê também a implementação de práticas a partir desse trabalho via internet. A Afropress é um veículo de comunicação, é uma agência de notícias online que opera independente de partidos, independente e autônoma em relação ao Estado e numa perspectiva, Fernanda, de falar para a sociedade brasileira, não para nós só. Então, nós não queremos criar um blog que fale para nós simplesmente, ou, aliás, criar um espaço na internet, nas redes sociais, de nós para nós. É um equívoco na minha avaliação. Nós precisamos falar para o Brasil. Dojival, conta para a gente a história do Januário e de que maneira a internet, a denúncia pela internet foi determinante para a resolução desse caso. O Januário é um vigilante da USP que foi tomado por suspeito do roubo do seu próprio carro ao fazer compras numa loja de um grande hipermercado aqui de São Paulo. Ele foi levado pelos seguranças desse hipermercado e foi espancado durante meia hora, quer dizer, foi submetido a uma sessão de torturas. E a polícia, ao chegar, pergunta a ele o que tinha ocorrido, ele conta, a polícia o chama do lado e tenta convencê-lo a confessar sobre o seguinte argumento. confessa, negão, porque você tem cara de ter pelo menos três passagens. E repetia isso insistentemente. Ele conseguiu convencer os policiais a levá-lo até o carro. Mostrou os documentos, provou que o carro era dele. E os policiais o deixaram caído lá, ele teve que se autosocorrer. E três dias depois ele me procura, exatamente porque ele já tinha ido a todos os jornais, às TVs, para denunciar o que tinha ocorrido com ele. E ninguém tinha prestado qualquer atenção ao que ele sofreu. Saiu na Afropress três dias depois e nós começamos, que é um outro trabalho da Afropress, nós começamos a fazer um trabalho de contato e de mediação com os grandes veículos. Até que nós conseguimos furar a barreira da invisibilidade. O Estadão deu uma nota e no dia seguinte o Jornal Nacional deu quatro minutos, contando a história toda. Bom, obviamente que essa situação foi fundamental para que houvesse uma onda de indignação no país. Por meio de uma negociação de três meses, o Januário foi indenizado do ponto de vista civil, civil, civilmente foi indenizado, uma indenização histórica no Brasil. Mas o mais importante desse caso, Fernanda, é que além da indenização, a empresa consolidou uma política política de respeito à diversidade, que eu posso dizer para você hoje, sem nenhum problema, é uma política que é modelo em termos de grandes redes de varejo. Isso é fundamental para que a sociedade brasileira, o poder judiciário no Brasil, precisa sinalizar para o Brasil de que não se tolera mais esse tipo de violência contra pessoas apenas pelo fato de elas terem a cor da pele negra, serem descendentes, terem tido seus antepassados escravizados e viverem hoje, ainda em pleno século XXI, em 2014, nessa espécie, nesse limbo, que é essa espécie de sub-cidadania em que vive a maioria da população negra brasileira. No próximo bloco, iniciativas individuais que viram sucesso de compartilhamentos nas redes sociais. Sites, portais, páginas em redes sociais, são ferramentas cada vez mais utilizadas por quem quer enfrentar o preconceito. O projeto do Nação Zé é um projeto que nós viemos desenvolvendo já em torno de cinco anos. É um veículo de comunicação que possa traduzir um pouco das demandas culturais de informação da população negra, tanto no Brasil quanto no mundo e, sobretudo, na informação da diáspora africana. A internet, eu acho que é uma tecnologia que, sem dúvida, ela veio trazer grandes benefícios para a sociedade e haja vista que, através da internet, hoje, nós temos conseguido a população, sobretudo, que não tinha voz e não tinha canais para expressar suas questões, ela passa a ser o meio mais viável possível. Então, nós entendemos que a comunicação, principalmente o meio editorial, ele hoje passa a ter uma função, colocar o seu projeto de futuro no mundo digital como um projeto, um salto de qualidade, um salto de imediatismo e de aproximação para os mais diferentes setores, que, muitas vezes, o jornal impresso, essa produção mais estática, não alcança. Sabe de tudo? Brinca com sua infância. Embaralhe seus sonhos a seu mundo. Salve, salve pessoal! Hoje é dia 22 de agosto. E hoje vai ter a marcha contra o genocídio da população negra, certo? Então, vamos começar o nosso rolê agora. Vamos lá. Assistência 100. São mais de 30 mil jovens negros que morrem no Brasil por ano. Então, essa luta é mais do que legítima. O Diário Preto é um exemplo dessas produções individuais que vem ganhando seguidores nas redes sociais. O ator paulista Jairo Pereira criou um canal na internet para denunciar o racismo e outras formas de preconceito que não ganham tanto espaço na mídia. Mas vamos deixar que ele mesmo nos conte sobre esse trabalho. Foi mais ou menos uns 4 anos atrás quando eu vi uma notícia que me abalou demais. Foi um menino, um menino de mais ou menos 10 anos de idade que foi no mercado comprar algumas coisas para sua mãe. E aí, chegando no mercado, quando estava saindo, os seguranças pegaram ele, levaram ele para aquele quartinho escuro e aí humilharam o menino, chamaram de macaco, falaram um monte de coisa para esse menino, achando que ele tinha roubado as coisas que ele estava portando. Só que não, o garoto tinha nota fiscal e mesmo com a nota fiscal em mãos, ele foi humilhado, ele foi maltratado, né? Através de uma violência racista muito grande. Então, aquele dia, eu fiquei abalado com aquilo e eu entrei na internet para ver quantos lugares estavam falando sobre as notícias e aí, de repente, eu vi que quase ninguém estava falando sobre. Era uma época onde começavam a surgir os videobloggers, né? Os caras falando desse jeito que eu estou falando para vocês. falando para a câmera e trocando ideia e falando sobre cinema, entretenimento, diversão e falando sobre política, falando sobre várias coisas. Mas, quando eu entrava na internet, eu via que não tinha ninguém que falava sobre as questões raciais. Não tinha ninguém ali para falar sobre a valorização do preto, não tinha ninguém para falar sobre os crimes raciais que aconteciam dentro do Brasil, as coisas relacionadas às leis, explicar sobre racismo psicológico, racismo institucional, racismo ambiental. Então, quer dizer, a nossa população, ela sofre de um mal que é o que é a ignorância. E é uma ignorância por causa de um sistema que é esse, que é um sistema excludente, um sistema racista, onde o preto é deixado de lado. Então, isso me motivou muito a fazer um canal. Eu sou ator, sou artista de natureza, então, eu pensei. Às vezes, eu cobrava tanto de outras pessoas, ficava pensando assim, porra, por que o fulano de tal não faz isso? Por que o fulano de cá não faz aquilo? Mas, daí, de repente, eu falei, por que não eu fazer? E, aí, então, eu comecei a fazer. Os movimentos sociais têm se beneficiado muito disso, né? Para fazer as mais diferentes ações, seja ela do ponto de vista da articulação política, social, da aproximação com seus setores culturais, né? Trazendo informações que os veículos tradicionais não atendem, sobretudo os veículos com demanda comercial. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma revolução no mercado da comunicação no mundo. Então, o trabalho do Diário Preto, com o longo do tempo, tem sido esse. Começou com um foco muito forte em cima do racismo, dentro da internet. E, aí, a gente passou por questões aí que são muito pertinentes à natureza, né? À natureza, à cultura do povo negro. Como, por exemplo, um vídeo que eu fiz, que foi o Seu Cabelo, que é o meu xodó, que eu fiz para a minha sobrinha. E é um vídeo, na verdade, é o vídeo que mais tem views do Diário Preto, que eu acho que está mais ou menos uns 33 mil, 35 mil views aí, né? Tem muitas amiguinhas, pulam corda amarelinha, enxerga a vida com seus olhos. Olhos que não viram a maldade ainda. Corre na rua, é bagunceira, dá trabalho demais, sacode a saia, levanta poeira. Sonhe em ser bailarina, atriz, cantora, advogada, astronauta, presidenta, professora. Racismo é o segundo crime mais denunciado da internet, só perdendo para a pornografia infantil. Como é que tu vê isso e que tipo de situação vocês já tiveram que enfrentar? Dos nove anos, durante seis anos, nós sofremos permanentemente o ataque sistemático de grupos neonazistas, de grupos racistas, exatamente incomodados com o fato desta ideia nossa de criando, de produzindo conteúdo jornalístico, fazendo jornalismo com foco nos interesses, nos direitos da população negra brasileira, obviamente esses grupos ficavam incomodados, porque uma das formas pelas quais o racismo se reproduz e se replica é precisamente através da invisibilidade. E nós buscamos exatamente quebrar este bloqueio, este muro de invisibilidade que mesmo os grandes veículos de comunicação no Brasil, todos eles formados, quer dizer, todos eles operando numa sociedade racista, acabam por reproduzir como outras instituições o racismo institucional. A gente conseguiu derrubar vários canais racistas, que tem muitos, infelizmente. Você vai entrar lá, os caras... um canal, de repente, no Facebook, dedicado só a fazer piada de preto ou outras coisas muito pesadas, como, por exemplo, o canal Orgulho Branco, que fala de... é praticamente fascista, racista, tenta fazer uma contrapartida ao orgulho negro. Só que a gente sabe muito bem que existe uma diferença entre Orgulho Branco e Orgulho Negro. Mas o que eu digo nisso daí? As pessoas, às vezes, falam muito... Nossa, mas você não acha que Diário Preto é ser racista, uma vez que você está usando a questão do preto? Mas quando a gente para pra pensar, dentro do Brasil que a gente vive, historicamente, a construção da identidade do preto foi negada durante muito tempo. Então, eles sempre disseram que o nosso nariz era feio, o nosso cabelo era feio, os nossos lábios são feios. Então, o que a gente está fazendo no decorrer desses anos é reconstruir essa imagem e afirmar essa imagem para que ela seja valorizada, tanto por negros quanto por brancos. E assim seja. Nós vivemos uma situação muito difícil aqui durante anos, numa situação de um verdadeiro terrorismo. Porque, além de derrubar muitas vezes o site, frequentemente apareciam mensagens no site derrubado. Morte aos negros, morte aos nordestinos, morte aos judeus. Você imagina você chegar na sua casa, na redação, que a redação da Afropressa funciona no escritório, e você se deparar com páginas, primeiro, você impedido de acessar o teu instrumento de trabalho, e depois com mensagens desse nível. Mas não ficou nisso. Os ataques foram muito mais incisivos, foram muito mais terríveis, porque a gente passou a receber ameaça, ameaça de morte, ameaça da nossa integridade física e da minha família. Então, nós não temos casos ainda de ter sofrido um ato assim contra o projeto, no caso o jornal. Mas, sem dúvida, que hoje, nesse universo, nós estamos sujeitos a todos, principalmente quando esses veículos começam a ter um papel, ou seja, de formação de opinião, bastante destacado. Os segmentos que rejeitam esse tipo de avanço, sobretudo, há um combate. E sempre essas formas violentas e inadequadas de tentar atingir. E aí, o que acontece? Com a internet, esses crimes raciais, essas manifestações racistas, começam a estourar mais, aparecer mais. Não é que a gente está tendo mais manifestações racistas. É que agora, de repente, acontece alguma coisa. Lá em Salvador, tem alguém filmando com o celular e a imagem já está na internet. Então, a gente tem acesso hoje muito rápido. E isso é bom. Por que que isso é bom? Isso é bom porque daí as pessoas começam a ter contato com esse racismo, que até então, até pouco tempo, até 20 anos atrás, não se falava racismo. Racismo não era uma coisa que era comum de se falar, né? As pessoas não denunciavam crimes racistas, né? Então, era tudo muito velado. As pessoas faziam piadas racistas à vontade. Tanto que, hoje em dia, a gente tem vários embates aí de alguns comediantes, stand-upers aí, que, de repente, se sentem à vontade de fazer piada de preto. Como jornalista, para mim, é importantíssimo. Porque eu, quando entrei, decidi estudar jornalismo e continuar estudando, fazendo mestrado e doutorado, eu sempre tive esse pensamento de que a profissão, né? Exercer o jornalismo é uma coisa muito importante, assim como outras profissões. Mas acho que, no nosso caso de jornalistas, a gente tem que ter um papel social. Porque a mídia é muito importante na constituição de todos como sujeitos, né? E é um espaço público muito especial, assim. Porque, hoje, vai-se menos a rua. Antes, a população era menor. Há um tempo muito antigo, era possível reunir todo mundo para ter uma conversa e debater os assuntos que aconteciam naquela comunidade. Hoje, o que acontece? A gente faz isso através do sistema midiático como um todo. Através da internet, através da televisão ou dos jornais. É que a gente tem contato com o que está acontecendo no mundo. Então, é um espaço público muito importante. E eu acho que a gente, como jornalista, e eu, especialmente dentro da academia, pesquisando, tenho esse dever, né? Me sinto no dever de apresentar soluções ou pensar os problemas da sociedade. É como uma forma de dar um retorno, acho, sobre isso. Então, eu sempre tive esse pensamento mais social de trazer isso à tona. Então, busquei esses temas. E, em si, a questão do negro e do racismo e das relações raciais no Brasil me interessou. Porque eu também sou negra, não só por isso, mas também que é uma coisa que me afeta diretamente. E porque eu acho que é um tema muito importante que todos devem debater. A gente ainda vive num país que tem essa cultura racista e quer defender essa cultura racista. Então, a melhor maneira, qual que é? É o combate. Se isso acontece através da mídia, vamos rebater isso também através da mídia. Não é um caminho fácil. É um caminho que a gente precisa muito da união, da colaboração das pessoas. E, como eu sempre digo, lutar contra o racismo não é uma questão só do negro. É uma questão de todos nós. O racismo é uma relação social. Então, deve envolver, o debate sobre o racismo deve envolver toda a sociedade. Então, penso que é importante debater isso, essas questões. E o papel da imprensa negra está aí, já consolidado, eu acho, já desde o início das lutas dos movimentos sociais negros. Dos primeiros jornais murais, que eram colados nas edificações, nas cidades, em vários lugares. E até chegar a nossa imprensa pela internet. Então, já é um caminho longo e muito importante e que deve continuar. E essa luta de entrar com esses temas mais fortemente também na grande mídia. Porque, como eu disse antes, o racismo é um problema de todos os brasileiros. Então, todos devem debater esse assunto. Então, ele deve estar presente nas mídias tradicionais, nas mídias hegemônicas e também nas mídias alternativas, em todos os espaços. É de que a nossa história, a história da afropresa, é a história da ousadia, da persistência e da resistência. E mais, do compromisso e da convicção que nós temos de que furar a barreira da invisibilidade a que está relegada à população negra, é um objetivo de todos os cidadãos brasileiros. Porque a invisibilidade a que se relega metade da população brasileira, faz parte do processo perverso de exclusão e da resistência, ou da falta de disposição da elite brasileira, das classes dominantes brasileiras, em ajustar contas com a herança maldita da escravidão. O Brasil, como você sabe, foi o último país do mundo a abolir a escravidão. De cada dez dias da história do Brasil, sete foram vividos sob escravidão. Essa ideia também do negro como vítima, sair dessa posição e mostrar o negro como um participante ativo dessa luta contra o racismo, e não como nessa posição de vítima, empoderar essa posição do negro. Então, esse caso mostrou isso, que a gente pode, que tem condições de lutar contra isso e que deve lutar contra isso. É isso que a gente tem que fazer, temos que valorizar esses canais e compartilhar, curtir, valorizar o povo que está fazendo esse trabalho. A erradicação desta patologia chamada racismo é uma tarefa do povo brasileiro, negros e não negros. Estamos de olho em tudo que está acontecendo. Estamos de olho. Legenda Adriana Zanotto